Olha, eu vou usar suas mãos aqui Diz assim Poderoso, grande Deus Majestoso, alto, eres tu Victorioso, fuerte, Deus Jesus Ivar Pérez Perdonado, limpio soy Por su gracia, el me rescato Transformado, salvo soy Jesus Declaramos esto Milagros suceden No hay otro nombre igual Milagros suceden Los cielos se abrirán Diz assim forte En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad Oh, 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 oh En Tu nome vou gritar En Tu nome, oh, 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 oh ¡Hay salida! En Tu nome, hay liberdita Oh, 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 oh En Tu nome vou gritar Perdonada ou aven�ro sou Por Tu graça Ele me resgatou, transformado, salvo sou, Jesus Milagros sucedem, não há outro nome igual Milagros sucedem, os cielos se abrirão Em Tu nome há sanidade, em Tu nome há liberdade Oh, 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 em Tu nome eu vou gritar Em Tu nome há sanidade, em Tu nome há liberdade Oh, 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 oh Em Tu nome vou gritar Todo mundo levanta seus braços Em nome de Jesus Em nome de Jesus declaramos sanidade Em nome de Jesus declaramos victoria Em nome de Jesus declaramos milagros Alguém que não crê, levanta um grito de jubilão Quero escutar o que diz em Tu nome Em Tu nome Hay sanidade Em Tu nome Dejámos sobre Tu casa Oh, 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 oh Em Tu nome Dejámos En Tu nome Hay sanidade En Tu nome Hay libertad Oh, 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 oh Em nome É En Tu nome En Tu nombre Hay sanidade Em teu nome há liberdade Oh, 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 oh Em teu nome vou agitar Agui, levanta seus braços ao céu Em teu nome há sanidade Em teu nome há liberdade Oh, oh, oh